Salve amigos youtubistas, tudo bem com vocês? Dan na área, e nós somos o canal Marcenaria Palitizia O seu canal de variedades e marcenaria Hoje estamos aqui trazendo um projeto de uma cama montessoriana Muito diferente, uma cama diferente E talvez a mais bonita que você já viu até hoje Nós já temos aí no canal até uma outra cama Mas essa é bonita O diferencial aqui do nosso canal É que não trabalhamos com padrões Aqui nós deixamos a criatividade fluir, evoluir Ficou curioso? Então roda a vinheta! Bom, dando seguimento ao que já havíamos dito no início do vídeo A ideia da cama é essa aqui Eu vou mostrar para vocês agora o processo que nós fizemos Essa armação aqui, o telhado, as laterais e o estrado da cama Com medidas, né? E o processo Aqui, agora eu vou mostrar para vocês como nós montamos a estrutura da cama Nada mais é do que duas madeiras pregadas em ela Vou fazer para vocês verem aqui E essa madeira também é a armação do telhado Vai servir para as duas Então nós vamos, como sempre, utilizar a cola, né? Vamos passar a cola E vamos fazer a união das duas madeiras Nós usamos aqui o finador Mas pode ser usado o martelo e o prego 8x8 sem cabeça Agora vamos até lá onde está a cama Que eu vou mostrar onde vai ser aplicadas essas duas madeiras Então agora estamos já com essas laterais aqui prontas Ela mede 1,30m por 5cm de largura Por 1,5cm de espessura Nós cortamos esse ângulo aqui em 40 graus Mas você pode cortar em 45 Conforme você quiser o seu telhado, queira o seu telhado Então esta parte aqui é esta aqui Que nós fixamos ao estrado da cama Com parafusos, certo? Então ele vai ficar Desta forma aqui Com ângulo de 40 graus E esta mesma técnica aqui Nós usamos para fazer A nossa caída do telhado Né? Pura e simplesmente Se você cortou em 40 graus aqui Você tem que cortar em 40 graus aqui também Nós iremos cortar em 40 graus Iremos unir E formar O nosso ângulo do telhado E será a outra parte lá Resumindo Cortamos em 40 graus Unimos E Colocamos Do outro lado Que nós vamos mostrar Isso para vocês Como que nós vamos fazer Então aqui Nós vamos agora Passar para vocês A fixação das madeiras Na base da cama Ou Estrada da cama Mas antes Vamos falar Sobre medidas Eu já havia dito Que esta parte aqui Tem 1 metro e 30 A lateral A frente aqui Do nosso estrato Tem 93 centímetros 93 centímetros De largura Por 1 metro e 90 De comprimento A medida interna Da cama É 90 Por 1 e 90 Esta parte aqui Do telhadinho aqui Tem 73 centímetros Tanto uma Como a outra Agora a admissão aqui Tem 93 centímetros Que corresponde A mesma Medidas Da base Certo O estrago aqui Ele tem 10 centímetros De largura Para ficar 5 centímetros Longe do chão E passar 5 centímetros Para segurar o colchão Seria Essa Lanhura Aqui Certo E também Nós temos aqui Uma janelinha Que na realidade É um luxo Ele tem 35 Por 25 Por 10 De largura De colocarmos Alguns empeitos Aqui Por isso que Nossa cama É diferenciada Até de uma outra Que nós já fizemos Em um vídeo anterior Então essa daqui Vai ficar Ó De cara mais engraçada E agora Passar para a fixação Acompanhe É um monte de compete Às vezes Tipo Um Amém. 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 Estamos agora na reta final da nossa cama montessoriana. Agora pura e simplesmente nós vamos fixar as grades laterais, né, o estrado, o estábulo do estrado e invernizarmos ela que é a parte final. Aí nós vamos montar, mostrar ela prontinha pra vocês. Você que está passando aí nos vendo agora, gostou do vídeo, deixe seu like lá pra nós, ative o sininho, se possível compartilhe com os amigos aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Esse foi o nosso projeto de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero dizer aqui que a sua participação aqui no nosso canal é extremamente importante. Através da sua interação que aprendemos como melhorar cada dia mais. Se você curte a arte da marcenaria Já deixe o seu joinha Seu gostei Inscreva-se em nosso canal É claro, não se esqueça de ativar O nosso sininho de notificações Falei tudo? Aguardo vocês no próximo vídeo Até mais!